O Santos é qualificado, tem um grupo bom que vai chegar. É a metodologia do Zé Teodoro que o elenco já tem até o fim do Pernambucano? Não, o elenco é esse, nós trabalhamos, estamos chegando no ponto ideal, acho que nós vamos ter uma sequência e um crescimento, que a gente espera, que a gente tenha uma sequência de resultados positivos, a gente sabe que nós vamos enfrentar essa semana dois adversários dificílimos, e praticamente é uma decisão, é a semana mais importante do Santa Cruz em termos de voltar ao G4. Então nós temos que respeitar e saber, ter humildade, mas vamos ter que fazer o trabalho no nível que nós fizemos contra o Petroler. Acho que aí não é só a qualidade, mas tem o ingrediente a mais, que é acima de tudo ser um time competitivo. Se a gente estiver concentrado, se todo mundo realmente estiver consciente que essas vitórias na sequência vão dar confiança, vai melhorar a autoestima cada vez mais, eu acho que a vitória já foi importante por ter convencido. Mas quando a gente começa a ganhar, a gente pensa sempre que os adversários, todos eles, vêm para surpreender. Então é importante que a gente trabalhe com a maior seriedade em busca desses dois grandes resultados da semana. Zé, por esse treinamento, você está esperando o empilhado no 3-5-2? É, pelo menos as informações que a gente tem é que ele vem no 3-5-2, né? Se não vir, nós vamos manter a formação no 4-4-2. Só estou dependendo, mas o time já está definido com o Willian e o Leandro, a volta do Leandro. E nas demais posições, as mesmas. Não vamos fazer um jogo a ter a inteligência, a sabedoria, de saber que tem que ser um time valente, um time de guerreiro, um time que vai brigar o tempo todo, mas que tem a qualidade, que pode definir e que pode conseguir resultados fora também. Até que ponto essa goleada foi uma alavanca para o Santa Cruz? Funciona assim mesmo? O grupo vem meio com certa insegurança, vem com uma vitória dessa. É uma alavanca? Ajuda e ajuda muito, né? Agora nós temos que pensar que cada jogo tem sua história. Nós não vamos encontrar lá fora também, vamos encontrar o adversário que também tem que estar querendo resultado e sabe que cresce justamente contra a Nautos Portos Santa Cruz. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer jogar. Eu acho que nós vamos enfrentar dificuldade e agora vamos tentar buscar uma vitória. Seja ela 6-0, 1-0, o importante para nós agora é 3 pontos. O Carlinhos Bala falou no último jogo que foi o garçom da partida. Você acha que é importante, Zé Teodoro, ter esse garçom, vamos dizer, nessa partida novamente? Olha, eu acho que aqui hoje nós não dependemos só dos atacantes, né? Você vê que tem laterais que estão saindo, os zagueiros que estão saindo de trás, os volantes hoje estão vivendo um momento muito bom e acho que a gente tem que ter variação de jogar. Não podemos depender só, eu acho que o Carlinhos tem nos ajudado, vai nos ajudar. Tem que servir também, definir, né? E acho que nós estamos no caminho certo, o segundo turno vai ser mais difícil do que o primeiro turno, mas se a gente entrar concentrado, como entramos, e com o entusiasmo que nós entramos no jogo do Petrolina, a gente espera fazer um grande jogo. Zé, você pelo treino de hoje está esperando que o jogo seja decidido nas bolas paradas? Eu trabalhei a semana passada também, nós fizemos o gol de bola parada, né? O início, o primeiro gol que o Willian fez foi bola parada. Então a gente trabalha a favor e contra, porque a gente sabe também que o adversário é forte na bola parada, né? Tem feito gols, então é um campo menor, as dimensões são menores, mas a gente tem que trabalhar tudo. Apesar que a gente tem muito pouco tempo que a gente trabalha, 30 minutos, 37 minutos, 40 minutos no máximo, mas deu para pelo menos o pessoal movimentar um pouco, porque o jogo é amanhã, 9h50 da noite. A equipe definida, o Willian joga na zaga ou vai ser Everton Senna? Não, se o Willian não jogar, joga o Everton, né? Tem o André, tem o Benci, hoje nós temos o Wagner, né? Quer dizer, hoje nós já começamos a arrumar de trás para frente, né? Hoje, na defesa, a gente já tem vários jogadores, 5, 6 zagueiros, no meio, volante, já está dando trabalho até para relacionar e vamos melhorar do meio para frente, a gente está melhorando, a gente sentiu agora que a entrada dos dois meias vai dar um pouco mais de velocidade, e acho que a gente está no caminho certo, vamos crescer, acho que agora é a hora de a gente mostrar uma regularidade para poder colher os pontos necessários para buscar o nosso espaço no G4. Aquela sua frase que é famosa, não ganhamos nada, 6 a 0, tem que dizer ao grupo que tem que ter o pé no freio, e com seriedade sempre, né? Meu grupo, eu tenho consciência e sei da situação que a gente já passou no ano passado, a gente sabe que a diversidade, eu conheço o grupo que eu tenho, e sei que os jogadores sabem absorver e passar por momentos, o ano passado nós tivemos também uma situação igual a essa, perdemos dois jogos seguidos, mas a gente tem pés no chão, tem tranquilidade, nada vai desestabilizar, mudar o nosso pensamento, o grupo tem, nós temos um grupo para chegar, um grupo para brigar, para entrar no G4, e pelo objetivo maior, que todo mundo sabe, o Santa Cruz está trabalhando o ano, fazendo laboratório no regional para o campeonato brasileiro. Nós queremos Série B, nós queremos o acesso, agora é lógico que nós vamos beliscar, nós vamos correr por fora, nós vamos comer pelas beiradas, favorito é Salgueira, Sport, é Nauta, nós novamente vamos chegar, agora chegamos na condição que a gente quer. Vamos, como franca atirador, apesar de ter sido campeão no ano passado, concentra muitas atenções, e acho que agora a gente voltou a estar na situação que a gente tem condições de arrancar. Voltando a falar da defesa, zaga definida com Leandro Souza e Everton Senna, o time que começou a coletiva? Não, vai depender do Willian, o Willian ficou fora do treinamento, mas a dupla que começa é o Willian e Leandro, Leandro Volko. Se o Willian não tiver condição, aí o Everton vai ter sua oportunidade novamente. O restante do time é o que jogou contra o Petrolina? É, é o mesmo time, tem uma mudança, é só a volta do Leandro. Obrigado.